Tomás, vamos lá, vamos falar. Olha lá, o Mickey tá ali, ó. O Mickey tá com sede, será? Você sabe quando que eu vou começar? Olha que legal ele tá indo. Ah, super legal, sensacional. Gente, eu já fui mais corajosa. Quem acompanha o nosso programa nesses 10 anos, já fui mais corajosa. Não sei que o Mickey... Qual que é a espécie do Mickey? Posso pegar ele? Pode. Fazer mais pra perto? Vamos ver se ele vai... Se ele tomar uma aguinha agora ao vivo, vai ser bem legal. Você já vira uma cobra tomando água? Nunca. Então, ó, tá aí, acontecendo. Ela deu uma... Uma experimentada. Vamos lá, Mickey. Fica à vontade, Mickey. E sinta-se aonde? Sinta-se em casa. O Mickey é seu? O Mickey é meu. Olha lá, pessoal. Ele mora na sua casa? Mora no meu quarto, precisamente. Com a minha família. Minha família é a maior parte composta por animais, eu diria assim, na minha casa, né? Mas você mora sozinho? Eu moro com o meu pai. Tudo bem pro seu pai? Tudo bem pro meu pai. Quando você levou o primeiro animal? Diferente, exótico? Depende do primeiro animal. O meu primeiro animal exótico, eu acho que foi uma tartaruga, que eu pedi muito pra eles. E, inclusive, olha só que situação, né? Inclusive, eu acredito que ela veio do tráfico. Naquela época não se falava. Eu tinha sete anos, queria porque queria uma tartaruga. Minha mãe foi na loja de animais ali, da esquina ali. Literalmente, eles falavam que arrumavam. Mas, com certeza, não foi um animal legalizado. Esse foi o meu primeiro animal exótico, né? Ainda bem que... Você sempre gostou, então? Sim, sempre gostei. Ainda bem que a gente depois aprende, né? E vai fazendo as coisas certas e ensinando a não fazer. E a primeira cobra que você levou pra casa? Ah, a primeira cobra que eu levei pra casa. Também foi uma corn snake, né? Uma serpente menorzinha. Essa aqui é a jibóia arco-íris da Amazônia. É jibóia essa também? Eu levei a corn snake porque também não sabia muito sobre a legislação. Atualmente, tem um criadouro que permite, mas ela já é criada no Brasil há muito tempo, muito tempo. Então, praticamente, todo mundo tinha. Inclusive, eu não comprei, eu ganhei ela. Fiquei super feliz, né? Uma cobrinha. Meus pais queriam me matar em casa. Imagina. Mas... Ela comia rápido? Muito legal. Come, elas comem serpentes sob cuidados humanos. A maioria, 90%, 99% delas vão se alimentar de roedores. Tem gente também que opta, às vezes, por dar uma codorna de vez em quando, mas, às vezes, pode ter algum problema na digestão por causa das penas. Fica mais garantido da roedora.